Olha, vou fechar dessa maneira. Meu convidado é um músico consagrado no Kuduro. Faz muito sucesso e tem muitos fãs. Mas já faz um tempo que ele não lança. Com vocês, Puto Lila. Magrinho, bom de boca. Fininho, é fininho, né? Fininho, bom de boca, a defesa do Rajel. Cidade sábio. É preciso dizer. Xé, Puto Lila. Como é que é? Bem chelado. Olá. Não, tem que ser comissário, soba, papoita de gala. Aqui está tudo, comissário. Sim, claro. Tem que organizar os putos. Puto Lila. Com os patentes do Muni, como é que é? Já teve cá muitos artistas e conheço vários artistas que inspiram-se em ti e que têm para ti um respeito, embora que há outros que não têm. Mas pronto, a sua carreira, como é que já estamos à espera do disco, não é? Estou a trabalhar o disco. Para quem está atualizado, está aí a ver, neste momento, contam-se os Coduros que estão a chuculeinar. E dos poucos que estão a chuculeinar, tem aí o enchimento, o Fugarelo com a noite e dia, que está a desarrumar mesmo a cidade. Tem tudo a ver com a defesa do Rangel. Enchimento. Tem tudo a ver. O enchimento, uma coisa que você nunca contou aqui, o enchimento de inspiração. Você é magrinho. Por que é que faz uma música de enchimento? Tipo, se fôssemos também todos cá enche, não daria. Mas ultimamente, se prestarmos atenção no nosso dia a dia, há muitos rapazes, vou já me referir mesmo no Muni, lá no Rangel. Tem muitos rapazes que anteriormente eram cafeles, eram cafeles, bebis, magrinhos, de um momento ao outro ficaram cá enche. Cá enche em cima, embaixo não tem nada. É tudo enchimento, não tem nada a ver. Aquela mamuete bem requintada, que tem a boa rabanceira também, é só enchimento. A outra mamuete do peitoral é enchimento. Enchimento é o desenvolvimento rápido. Codurista manda calhau a uma moita... Não, sim, senhora. Olha, esse... É o fato do nosso mundo, faz parte. Esse enchimento é um verdadeiro sucesso, sim, senhora. Continuar. Eu só admiro, Mocota, deixa só realçar. Só admiro como é que aparece aí papoites a falarem na rádio. Desculpem-me lá, mas é a realidade, eu tenho que dizer. A falarem na rádio porque há... Esse ano não teve Coduro que bateu, por isso é que não enquadrou no topo dos mais queridos. Ah, no topo? É mentira. Ok. Tudo isso é mentira. O chão da titica, chuculino. Enchimento começou a chuculinar há muito tempo. Ainda a chuculina até agora. Ok. Aquele vão-te-bater, daqueles putos do casenga, negro cinco chupetinha, também bateu. Ah, ok, 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 exatamente. Não tinha motivo de não terem um Coduro. Desde já tinha... Aquela, papoite, sabe como é que é? Entra o juiz que tem padrinho na cozinha e fica a dar esses babetes para chavardar o pessoal. Mas quem está atualizado sabe que o enchimento bateu muito, o chão bateu, vão-te-bater, dos negros cinco chupetinha, também bateu. E tinha que ter um Coduro, porque é feio, até muito triste, saber que Coduro é o nosso estilo, temos que valorizar aquilo que nós criamos, começar a valorizar o estilo dos estrangeiros. Não dá, isso não se faz. Ok, ok. Olha, foram as palavras aqui do Puto Lilas, palavras sérias, sim senhor. Olha, eu gostei muito desse, tu focares nesse ponto. E sempre vou focar, porque o Coduro tem muita força. Eu acho que tu és um artista já consagrado, és um artista de nome, então tens que aproveitar muitas das vezes as câmaras e os microfones para falar, porque há pessoas que trabalham nesses setores, que é de promoção, inventos, tops e tudo mais, têm que ouvir isso. Infelizmente fazem ouvido de marcador, mas não vale a pena. Está mal mesmo, está mal. Como é que o Coduro, esse ano, não vai para o topo dos mais queridos? Se calhar tem medo que o Coduro rebenta, porque o ano passado eles empurraram a própria lixa na angonguanha. É aquela, se calhar não tinha papoita lá dentro. Eu não acredito que um dia o Coduro vai ganhar um topo, mas pronto, vamos lá ver. Puto Lilas, a tua carreira está boa. Graças a Deus, com músicas a tocar, a carreira está ok, graças a Deus. Eu vou-me despedir de ti, vais-me mandar um tal shout-out para todos os fãs. E quando é que temos um disco de Puto Lilas? Estou a trabalhar, estou... Falta por aí duas pastas musicais para fechar minha maquete. Só está a demorar porque é um disco muito sério, que vai arrebentar. Tem a promocional, o enchimento, que chuculeina muito, está aí a bater. E o Malewa, tive também essa com a noite, dia que só reforçou muito a cidade de Saba. Estamos no momento. E aproveito o momento para mandar um shout-out a todo o pessoal que tem me apoiado. O Ango Canal, a família Lila, cheia de sangue, que está sempre a dar força. A tropa de tempera, todo o meu Rangel, toda a família boa. E a daqui falou, vosso dredo, vosso boi, Puto Lilas. O Zofni, o bom de boca, o Xaralto, para mim, a crecheu também, bateu naquela base. Tu mandei muita dica, minha. Agora uma coisa, a última pergunta. Eu tenho muitas perguntas, mas a última que eu tenho que dizer. Essa dica de ser o... O papoite, a defesa do Rangel. Nunca ninguém contestou, nunca ninguém disse que não seria. Porque há muitos artistas, não. Lá no Rangel, a cidade sabe por que é a defesa. Porque foi o momento em que eu surgi. Nesses últimos tempos, então, estás a ser mesmo a defesa. Pelo visto, eu não quero... Mas nesses últimos momentos... Se um dia eu atacar, se calhar vou ofender, mas não cometo esse erro. Ainda não estou atacado, só estou a defender o município. Quando tentam faltar respeito, eu tiro uma. Relaxei um bocadinho porque estava incomodado. Soltei agora o Mocambua, soltei o enchimento. Estava a faltar respeito, abasou. Eu não baseo, eu não baseo. Eu paro, vou escrevendo. Ok, yeah. Olha, Lilas, muito bom. Aqui o Soba e aqui o... É comissário. Comissário Alenga. Comissário Itabazaro. Sempre, 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 sempre. Sempre a subir, papoite, naquela base. Fininho, bom de bocô, defesa na casa. Pássaros, chavalos. Bazaros. Fomos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.